É um pouco de choro, não é? Se eu for lá, vou chorar com ele. Você sabe que eu sou um pouco de falar, não é? A professora, o que foi do coração? Não, 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 não. Desde o momento que eu estou ensinando, foi o que me agrava o especial em você. Seu família, sua organização, sua gentileza, a sua alegria, o seu carinho, o seu carinho, o seu jovem, tudo isso me agrava em você. Que é o que sai? Você vai estar aí do seu lado, sem ser um dos seus filhos, o seu foco, o seu acesso. Eu quero ser paciente, o seu amigo, o seu amor, o seu namorado, o seu escolhido. Não quero mais o medo com ele, tá certo? Eu não quero mais o medo, depois de você, você é a mulher do meu futuro. Não pode se envolver com você, não pode se envolver com você, não pode se envolver com a mulher. Obrigado. Obrigado.